Mais ou menos duas xícaras de sobra de arroz, um peito de frango cozido e desfiado Vou colocar aqui Dois tomates picadinhos Um sachê de seleta de legumes, já escorrido Um sachê de milho Uma cebola Um dentinho de alho Aqui eu tenho 40 gramas de queijo parmesão ralado Um potinho de requeijão cremoso Molho de tomate Um sachê de tempero de carne Pimenta preta, esse ingrediente aqui é opcional, só põe se você gosta E ainda orégano, também você só põe se gosta Vou pôr um pouquinho mais de sal, porque só tem sal aqui no arroz E um pouquinho no frango, então eu vou pôr um pouquinho mais de sal Mas não exagera, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó Só vamos misturar tudo isso Misturou bem Levamos ao forno por aproximadamente 30 minutos E já já eu volto para nós finalizarmos o nosso prato Ou pôr queijo fatiado Ou você pode pôr queijo raladinho também, tá? Ó, um pouquinho de orégano Só para dar aquele charminho E a gente leva ao forno por uns 5 minutinhos Só para derreter o queijo E a gente leva ao forno por uns 5 minutos